Aqui é a minha história de Call of Duty Mobile, começa com eu e meus amigos na área de treinamento como novos recruitos, eu nunca encontrei um melhor squad Porque tudo indica que a gente tem novidade das boas vindo aí, e pode ser durante as próximas temporadas ou já agora na segunda temporada Então eu vou mostrar pra vocês o que o perfil oficial da Activision falou, mas eu acredito que seja uma notícia muito da hora Porque não só envolve o passe de batalha, mas até mesmo o Black Ops 2 Pô, tá falando sério Zika, mas é verdade isso? Sim galera, porque foi a própria Activision que falou no perfil oficial deles no Reddit E eu vou mostrar agora pra vocês porque é uma novidade muito insana, tanto em relação ao Black Ops, quanto em relação ao passe de batalha Que eu acho que muita gente vai curtir, afinal o item que a gente mais gosta é o passe E também quando a gente fala de Black Ops 2, é super raiz e bate aquela nostalgia na gente Então são duas coisas que a gente gosta, o BO2 e o passe de batalha E mais ainda saber que foi a própria Activision que falou no perfil oficial E olha só galera, perfil oficial Quad Mobile Olha só Ei, que bom que a nova temporada parece boa para você Espero que dê certo Nós amamos Black Ops 2 E vemos todos vocês solicitando muito o conteúdo do BO2 Claro né galera, super raiz pô Mas vamos lá, nossas equipes estão sempre analisando o conteúdo que nossos jogadores desejam Ver no COD M E trazer de volta personagens, mapas, armas nostálgicos É uma das muitas coisas que tornam o COD tão bom Isso é real Então vamos lá Então agradeço muito quando vocês recebem esse feedback Então a gente tem novidades aí do BO2 vindo por aí E agora a parte do passe de batalha Não tenho uma resposta definitiva para você Mas direi que há um épico David Manson planejado para estar no passe de batalha Nas próximas temporadas Então galera, a gente vai ter o David Manson Oficial Aí nas próximas temporadas No passe de batalha E eles falam próximas temporadas É da primeira temporada em diante Então pode ser a segunda temporada agora Pode ser a terceira Mas acredito que já deva ser a segunda temporada Porque as próximas temporadas que vai vir A gente está na primeira Tudo indica que já seja a segunda E o David Manson eu vou mostrar para vocês agora Mas é a própria Activision Que falou oficial Ele vai estar no passe de batalha E aqui galera, eu tenho o David Manson Na minha conta do COD Mobile E esse aí, ele veio no passe de batalha Acho que da terceira temporada Do COD Mobile Se eu estiver errado aí Vocês corrigem Porque cara, faz muitos anos isso Mas ele é, acho que do passe de batalha Da terceira temporada do COD Eu acho que o primeiro passe foi o do Ghost E o segundo passe foi do Alex Manson E o terceiro foi do David Manson Eu acho que é isso galera Eu acho que o David Manson Ele veio no terceiro passe Que é esse aí Eu acho que cara, já tem uns 4 anos que ele chegou Se não tiver 4, deve ter uns 3 anos e meio Que ele chegou Um dos primeiros passes que ele veio no COD Mobile E ele não tem só essa skin Mas eu vou mudar aqui Eu vou colocar outra skin que eu tenho dele Eu também acho bem legal Que é essa aqui de robótica Do David Manson Que eu acho que muita gente tem Se essa aqui também vier no passe de batalha Nessa pegada também é legal Né galera E o David Manson é esse personagem aí ó Show de bola E aí vamos ver como que vai ser a skin dele no passe Mais próximas temporadas né Tudo indica que é a próxima temporada que vai vir E já pode ser agora a segunda temporada do COD E o David Manson é esse personagem aí ó Show de bola Super irado Agora vamos ver como que vai ser né galera Mas eu acho que tudo indica Que vai ser bem bacana aí A próxima temporada do COD E aí a imagem né Que eu coloquei aí ó Do David Manson Cara, muito show cara Muito show mesmo E eu acho que ele veio junto com o Phantom Se eu não me engano Acho que veio com o Phantom se eu não me engano Ele e o Phantom Da terceira temporada do COD Bem no comecinho do COD Mobile Cara, bem raiz, bem antigo E aí deixa no comentário o que vocês acham Mas tudo indica que vai ser uma baita de uma temporada E o legal é que a Activisa já falou no perfil oficial deles Próximas temporadas É as próximas que vai vir Pode ser que já venha agora na segunda Ótima noite pra todo mundo Tamo junto E é oficial galera Eles mesmo falaram do David Manson Inclusive do Black Ops 2 É nóis